Para manter a tradição de Halloween do nerd rabugento, aqui está a lista com os cinco melhores filmes de terror de 2016. The Wailing Um estranho surge em uma vila rural na Coreia do Sul e sua presença parece ser o que transforma as pessoas e as fazem matar suas famílias sem razão aparente. Quando a filha de um dos policiais que investiga o caso começa a agir como se estivesse enfeitiçada tudo passa a ficar mais assustador. A ideia aqui é te incomodar o máximo possível, uma história de nuances simples de bem contra o mal, de céu contra o inferno, de diabo versus deus. E com vários elementos óbvios, clichês, trovões e momentos de sustos e até uma dose de humor negro. Mas nem pense em desligar o seu cérebro, apenas deixe-se levar. Talvez possa incomodar o espectador que não está acostumado com cinema asiático por ser longo demais, duas horas e quarenta de filme. Mas é como o diretor, Na Hongjin, gosta de contar a sua história de maneira lenta, visceral. Ele traz o espectador lentamente para a história sem pressa, quando a gente percebe e não tem mais como voltar. The Wailing é bem pesado e a atuação da menina que faz a filha do policial coloca a menina lá do exorcista no chinelo. Só aproveitando a deixa eu vou dar uma dica de outro filme do mesmo diretor, chamado The Chaser, no Brasil O Caçador, de 2008, que é sensacional. O Homem nas Sombras. É um filme de terror que tem um vídeo exclusivo aqui no canal Nerd Rabugento, e é só clicar aqui e assistir. Um trio de jovens assaltantes invade a casa de um homem cego imaginando que seria o assalto mais fácil da vida deles. É um terror claustrofóbico daqueles que tudo dá errado e você não sabe pra quem torcer. É um plot twist depois do outro, e o espectador se sente como uma bolinha de ping pong sendo jogado de um lado pro outro violentamente. A história se desenvolve naturalmente, sem elementos sobrenaturais, manipula o público, subverte o senso comum e é cheia de suspenses e sustos. E uma conclusão bem interessante. É muito bem construído e a direção e a ótima fotografia faz a gente sentir os cantos escuros da casa. Invasão zumbi. Filmes de zumbi. Quem ainda se importa com filmes de zumbi? Tem zumbis em shopping, aviões, escolas e tem até zumbis que lutam contra tubarões. Até os fãs de The Walking Dead assistem a série em ponto morto, deixam rolar, e a onda de zumbis já passou e ninguém mais aguenta, certo? Errado. Pelo visto ainda tem muita coisa para ser inventada e desta vez são os sul-coreanos que tentam reinventar o gênero. Invasão zumbi, apesar do terrível título brasileiro, é muito mais do que apenas uma invasão zumbi. Um homem entra em um trem bala com sua filha no momento em que zumbis começam a atacar pessoas. Inicialmente parece que não tem nada de novo, é mais do mesmo. A mesma fórmula de sempre, com personagens que não fogem muito do convencional. Um pai e sua filha, um marido e sua esposa grávida, um mendigo, um grupo de adolescentes de um time de beisebol e por aí vai. Só que o ritmo é sensacional, a ação quase não para, tem uma ou outra respirada em determinados momentos, mas é ação do começo ao fim, numa sequência de susto uma depois da outra. Quem diria que um filme de zumbi sul-coreano entraria entre os melhores do ano? Tem uma animação chamada Seul Station que é uma história que se passa paralelamente à invasão zumbi, que é tão boa quanto ao filme, com um ritmo tão ligeiro quanto e com o mesmo diretor. Se você encontrar para assistir, assista. A Bruxa. Eu gostei tanto de A Bruxa que eu não acho que o filme é apenas um dos melhores filmes de terror de 2016. É um dos melhores filmes de 2016. Tem um vídeo exclusivo e até um podcast que eu comento sobre ele. Clique aqui e assista ao vídeo. Clique aqui e assista ao podcast. Em 1630 uma família de imigrantes ingleses vive nos Estados Unidos. Lá eles entram em conflito com a igreja, são banidos da comunidade por diferenças em seus princípios religiosos e precisam se mudar para um local isolado à beira de uma floresta. Nisso o filho menor desaparece misteriosamente e a família começa a entrar em conflito. A Bruxa é um retrato assustador de uma família envolvida em seus próprios pecados que reza para escapar de um mal inevitável. Fanatismo, ignorância, loucura é um horror psicológico que explora o medo do desconhecido e os princípios religiosos das pessoas do século XVII, baseado em histórias daquele período. Se você assistir ao filme A Bruxa à espera de sustos fáceis, nem assista. Se tem uma coisa que a Bruxa não é, é ser fácil. Uma curiosidade, o filme é britânico, americano, canadense e brasileiro. Baskin, se você é fã do cinema de horror, do macabro, do extremo, então assista esse filme turco que tem uma atmosfera extremamente bizarra. Parece uma homenagem inspirada em algum pesadelo do Dario Argento, um dos melhores cineastas de horror de todos os tempos. Um grupo de policiais corruptos estão em um bar aprontando altas confusões quando recebem uma chamada e de repente se encontram em um looping sangrento com mutilação, canibalismo, nojeira, pedaços de gente, sangue, muito sangue. O roteiro não inventa muito e é simples, direto, não se preocupa com o desenvolvimento de personagens. Isso é o que é, e é isso mesmo, não vamos perder tempo inventando elementos que podem tirar o foco principal da história. Baskin não é pra qualquer estômago, se você tem limites nem se deu o trabalho de assistir. Ainda assim é um exercício de criatividade incrível. Tão bizarro que eu fiquei na dúvida se o vilão do filme era uma pessoa real ou um boneco. Aí eu fui pesquisar e descobri a verdade. Baskin é o filme mais tenebroso que eu assisti em 2016 e é um dos mais bizarros desta década. Um filme foda. Qual o melhor filme de terror que você assistiu em 2016? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento e assista aos outros vídeos do canal. Os apoiadores do canal Nerd Rabugento tem várias vantagens. Tem grupos exclusivos no Whatsapp, tem sorteios de brindes exclusivos e tem um acesso rápido pra conversar comigo quando quiser. Seja você também um apoiador do Nerd Rabugento.